Pessoal, curiosos que gostam de inovação, apesar que o que eu estou falando não é inovação, é coisa antiga, mas para muitos ainda é novo. Esse aqui é o açafrão, o açafrão ele é original da Índia, aonde foi começado a sua história. O açafrão é uma planta muito medicinal, ele é próprio para risoto, galinhada, fechada, todo tipo de coisa, e é muito bom para emagrecer, emagrece muito mesmo, ele é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Olha aqui o apreparo do açafrão, ele vai ser levado agora, depois de feito esse trabalho aqui, ele é levado em uma peneira, posto para secar um pouco no sol, ele parece com o gengibre, mas não é gengibre, ele é diferente do gengibre, porque ele é bem amarelinho, e o pó dele fica bem amarelinho mesmo. Olha aqui, esse daqui é um pouquinho dele já pronto, entendeu? É só um pozinho, bem fininho ele fica, entendeu? Ele é cortadinho, fininho, levado no sol para secar por um bom tempo, aí em torno de umas três horas mais ou menos no sol ou mais, entendeu? Só para ele secar um pouco bem, entendeu? Daí pega ele, coloca ele em uma panela e vai torrando ele devagarzinho, vai torrando ele em fogo brando, bem lento o fogo, entendeu? Em uma panela de ferro ou em uma panela normal, entendeu? No fogão a lenha, em qualquer tipo de fogão, entendeu? Olha ele aqui, como é que ele é, bem amarelinho, ele é feito só dessa maneira, mas essa é a maneira mais simples que nós estamos fazendo, porque qualquer um consegue, tá entendendo? Depois ele é levado, torrado e batido no liquidificador, ou então moído em um moinho, ele fica só o pozinho, bem fininho, aí você prepara aquela galinhada, convida a nós, prepara aquela peixada, pode convidar também, entendeu? Aquele frango caipira, muito caprichado. Esse é o... Eu vou à tarde e muito obrigado a todos.